Ora, a procissão da ressurreição nos altares está de regresso à Igreja Paroquial de São Roque. Portanto, trata-se de uma procissão com apenas o Santíssimo Sacramento, como não podia deixar de ser dado hoje, ser Domingo de Páscoa, e se ter dado a ressurreição de Cristo. O dia aqui nos altares está bastante bom. O céu está azul. Graças a 10, porque ultimamente não têm estado nada bons os dias. Vamos lá. 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 Vamos lá.